As fostas do sertão Eu nunca vou fazer mais O Tisnã no Japão As fostas do sertão E a maripó 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 A estrada da maripó E a estrada da maripó Tisnã no sertão As fostas do sertão Tisnã no sertão As fostas do sertão E a mixta Não me multa Mão a excisoção Maripó 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 Tisnã no sertão A equipe Enfim Enfim A sãfona A sãfona A Cacimé de São Alvarez não ouve, né? O que você acha desse ano? Não é triste, não é triste, né? Todo mundo, porque não pegou, brother. A Cacimé de São Alvarez não é triste, né? A Cacimé de São Alvarez.